A expulsão em Madrid deixa Jesus fora do banco com Légia. O treinador ainda não sabe onde vai ver o jogo. Ou não venho ao estádio, ou fico na academia a ver pela televisão, ou venho ao estádio. Mas é uma situação que me sinto, de certa forma, mal, porque me sinto imponente.